De alguns anos pra cá, o mundo passou a falar cada vez mais de aquecimento global. A elevação do nível dos oceanos, o surgimento de desertos, o aumento de furacões, tufões e ciclones são notícias em todos os jornais. Mas quais são as consequências no Brasil? É isso que essa série vai discutir nas próximas cinco semanas. Se as mudanças climáticas parecem ainda distantes de todos nós brasileiros, isso é apenas uma impressão. As consequências estão cada vez mais evidentes e mais próximas. Qualquer habitante de uma megacidade que se expandiu muito nos últimos 50 anos já deveria saber o que é mudança climática. O crescimento da população urbana, ela traz graves consequências. E eu acho que nós temos que, por exemplo, pensar melhor as cidades. As nossas cidades são predatórias. Nós destruímos florestas e encostas. Os nossos prédios são muito consumidores de energia. Os nossos automóveis gastam muito combustível. Estão desregulados, emitem muita poluição. O chuveiro elétrico é um horror. E hoje em dia ele paga menos imposto do que o equipamento solar. São Paulo hoje é uma cidade de 10 milhões de habitantes dentro de uma região metropolitana com 38 outros municípios, compondo uma grande cidade com 19 milhões de habitantes, quase 20 milhões de habitantes. Uma das maiores cidades do mundo. A cidade é um organismo vivo, ela não para nunca. E pela complexidade e grandeza da cidade, ela tem atividades que utilizam as 24 horas do dia. É um organismo com milhões de células, né? Então essas células, elas podem ser cancerígenas e se replicarem de uma forma alucinada em atos de barbárie, de degradação da cidade. Ou elas podem ser células que vão se multiplicando ali, espalhando atitudes mais interessantes para a vida de todo mundo. No caso do aquecimento global, acho que houve uma mudança de 10 anos para cá. Porque há 10 anos atrás, a gente falava em aquecimento global, a gente falava como se fosse uma coisa que iria ocorrer 50 anos depois. E o que a realidade está demonstrando, surpreendendo inclusive a comunidade científica, é só olhar o degelo do Ártico e parte da Anda Tártica, que nós estamos vivendo já o problema do aquecimento global. Se nós pegarmos um dia sem nuvens, com bastante radiação solar, por exemplo, um dia típico de primavera, a temperatura do centro pode ser 5, 6 graus mais quente do que na periferia. Então, isso é uma tremenda mudança climática. Nesse quadro que uma grande cidade já traz no seu bojo uma mudança climática local significativa, nós temos que colocar a mudança climática global, ou aquecimento global. Por exemplo, para São Paulo, se projeta um aumento durante o século XXI entre 2 e 4 graus. São Paulo, é... bom, se chamava-se São Paulo da garoa. Cadê a garoa? Não tem mais garoa. A cidade era úmida. A cidade está muito mais seca. O número de dias com chuvas muito fortes hoje, nessa década, no sudeste e no sul do Brasil, é muito maior, é 25% maior do que o número de dias com chuvas muito fortes 50 anos atrás. No futuro, se projetam que as tempestades serão mais severas. As chuvas intensas de verão, de primavera, são o principal fator de desastre natural no Brasil, o principal fator de desastre natural no sudeste, em particular nas grandes cidades. Se, por conta de mudanças climáticas, a intensidade dessas chuvas aumentarem, nós vamos ter problemas muito, muito sérios de drenagem na cidade de São Paulo. Vão ser bairros inteiros que vão ficar debaixo d'água e realmente nós não temos nenhum preparo, de fato, para uma situação como essa hoje na cidade de São Paulo. As consequências já existem hoje. Por que São Paulo tem enchente? Porque os nossos rios foram todos ocupados. As áreas de vases foram impermeabilizadas. A marginal do TT, por exemplo, é um absurdo. Totalmente retificada para dar prioridade ao reizinho de quatro rodas e agora tem enchente. As cidades brasileiras, elas não estão preparadas nem para os eventos climáticos de hoje. Que, de certo modo, eles já refletem as mudanças climáticas do aquecimento global. Apenas na cidade de São Paulo, essa de 10 milhões de habitantes, nós temos 6 milhões de automóveis registrados na cidade, que percorrem um percurso diário considerando as distâncias entre o extremo leste da cidade e o extremo oeste da cidade de quase 50 quilômetros. E no caso de São Paulo é muito curioso, porque a cidade, nos anos 70, estava extremamente poluída pela poluição industrial. E nós tivemos nessa cidade um processo de controle de poluição industrial muito importante e significativo, de emissão de gás industrial. Nos anos 80, 90, a cidade melhorou muito, melhorou o ar, voltou a ter pássaro na cidade, assim, significativamente. Tudo isso nós estamos perdendo agora com o aumento do trânsito de automóveis. E essa velocidade que o aquecimento global está acontecendo nos últimos 50, 100 anos, é pelo menos 50 vezes mais rápida do que a velocidade lenta com que o clima da Terra varia naturalmente. Independente das mudanças climáticas, uma grande cidade com muito concreto, com muito asfalto e sem vegetação, ela já produz uma enorme mudança climática. E São Paulo é um exemplo. E essa mudança climática, ela vai na direção da perda de qualidade ambiental. É mais quente? É mais quente durante a madrugada? Há mais ondas de calor? Mais quente significa episódios mais agudos de poluição do ar? Há essas evidências que as tempestades severas que causam alagamentos, enchentes, deslizamentos e encostas, descargas elétricas. Isso tudo cresceu em função da existência dessa mancha urbana. O próprio efeito climático de uma grande cidade como São Paulo já tem levado à degradação ambiental. São Paulo tem uma das maiores frotas do mundo de automóveis. O que isso significa? Que a cidade não tem capacidade de absorver no seu sistema viário esses automóveis. Qual é o aspecto mais evidente? O congestionamento. Quer dizer, as cidades do Brasil, elas cada vez mais são dependentes do automóvel, que continua sendo o grande símbolo da economia do século passado. O passaporte para a modernidade no Brasil foi a indústria automobilística quando nós começamos a produzir automóveis no Brasil. E hoje a cidade e a população que mora na cidade, ela é dependente do automóvel. Às vezes dependente num ponto que mesmo quando tem transporte coletivo razoável, de boa qualidade, o sujeito não usa. E aliás, eu tenho um exemplo interessante, que é o rodízio de automóveis. O rodízio de automóveis foi suspenso há um ano atrás pelo prefeito durante as férias. E o caos na cidade foi tão grande que a população pediu a volta do rodízio. São Paulo é uma cidade bastante grande, muito extensa. É a terceira ou quarta cidade do mundo. Nós temos 45 mil vias na cidade e 15 mil quilômetros de via. E monitoramos os principais corredores de tráfego, onde nós detectamos o maior índice de congestionamento e lentidões. Monitoramos hoje 840 quilômetros dessa malha de 15 mil quilômetros. Sob o ponto de vista de trânsito, São Paulo não vai parar nunca. Não, escuta, a cidade parou, né? Se demorar quatro horas para chegar em casa, isso aí para mim é a mesma coisa que parado. Eu não acho que nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de presente. É notório que a frota de veículos cresce diariamente e que a cidade não cresce na mesma proporção. Toda a lógica de estruturação urbana de São Paulo, ela está montada em cima do deslocamento sobre pneus, carro e ônibus, que justamente é aquele que tem maior potencial poluidor e aquele que tem maior potencial de provocar os gases de efeito estufa. Não tem jeito. As cidades não vão parar de crescer. Por isso, a gente precisa pensar nossos hábitos se não quisermos que elas se transformem em um verdadeiro caos. Eu acho que nós temos que estimular muito o chamado transporte não motorizado. Quer dizer, a bicicleta no Brasil, de maneira geral, ela é vista como meio de lazer. Na Holanda, ela é vista como meio de transporte. E você tem aqui cidades na costa que a topografia é amplamente favorável ao uso da bicicleta. O uso da bicicleta, ele não precisa ser, você não precisa usar a bicicleta para fazer tudo o que você faz na sua vida. Se a pessoa substituir a bicicleta, ela não precisa ir para o trabalho, andar 20 quilômetros, pegar um trânsito, uma avenida complicada de bicicleta, para exercer essa consciência. Mas, de repente, se ela for para a padaria, para a locadora, para a casa de um amigo, de bicicleta, em vez de carro, já é uma contribuição. O ciclista é um amigo da cidade. Eu propus até uma estátua ao ciclista anônimo. Ele ajuda a melhorar o trânsito, ele diminui a poluição, diminui a emissão de gases de efeito estufa. Mas, aqui em São Paulo, havia uma lenda, quando nós chegamos aqui em 2005, que ciclismo e São Paulo eram duas coisas, água e óleo. Aqui, a gente tem uma experiência bike-veicular, eu acho. A gente anda como qualquer outro veículo no trânsito, não tem ciclovia, não tem infraestrutura. Então, a gente tem que exercer o nosso direito de veículo mesmo. Em São Paulo, pelo fato de não ter ciclovia, os caras já estão mais acostumados com bike no trânsito, essas ações do grafite, as bicicletinhas no chão. Os próprios ciclistas passando por aí já fazem com que os motoristas veem a bicicleta como uma coisa amigável. Quase 300 mil pessoas usam a bicicleta por dia como meio de transporte principal. Por que eles são invisíveis? Porque são trabalhadores pobres. Mais do que usa táxi. Tem mais pessoas usando bicicleta aqui em São Paulo do que pessoas usando táxi. Os carros são o exemplo mais evidente, mas não param por aí. Quase todas as nossas ações geram reações. E se você ainda acha que isso não te diz respeito, é só parar pra pensar na quantidade de lixo que a gente produz todo dia. Nós não temos mais onde colocar o lixo. Os aterros estão esgotados. Nós levamos o lixo pra passear até Caieiras. Toneladas de lixo pro aterro sanitário em Caieiras, que uma certa hora vai esgotar também. 25% das emissões de São Paulo vem do metano produzido nos nossos dois grandes aterros sanitários. Não são lixões, são aterros sanitários, muito bem controlados, do ponto de vista da engenharia. Mas eles recebem 15 mil toneladas de lixo por dia. É uma coisa inimaginável. Nova Iorque produz 12 mil. E mesmo bem controlados, os aterros sanitários produzem o gás metano, que é um potente gás de efeito estufa. 23 vezes mais potente do que o CO2. Para tentar minimizar os danos à natureza causados pela cidade, São Paulo tramita na Câmara de Vereadores uma política municipal de mudanças climáticas. Dentre outros pontos, essa lei propõe dar prioridade ao transporte coletivo e promover as energias renováveis. Nesse conjunto de ações, surpreende a solução dada aos gases produzidos pelo lixo. Um grande êxito de São Paulo, que pouca gente sabe, é que São Paulo conseguiu captar 100% do metano dos dois grandes aterros, dirigir esse metano para duas usinas de geração de energia elétrica. E essa energia elétrica é distribuída na rede de São Paulo para 700 mil habitantes. Você gerou energia, você deixou de emitir os gás de efeito estufa. E isso eu posso dizer que com essa previdência da Prefeitura de São Paulo, São Paulo neutralizou 20% das suas emissões. 20% em 2008. Pensar soluções para esses problemas é fundamental. Os efeitos das mudanças climáticas atingem todos os aspectos da nossa vida e podem trazer sérios riscos à nossa saúde. Ondas de calor, combinadas com a poluição do ar, são fatores muito prejudiciais à saúde dos idosos e à saúde das crianças muito jovens. São fatores de saúde pública preocupantes sempre. Um ou dois graus centígrados a mais no Rio de Janeiro, que é uma cidade que até hoje não fez o dever de casa de controle da dengue, o que é que vai acontecer? Imagine. Então vejo como a questão da saúde tem uma relação direta com as mudanças climáticas. Bom, acho que hoje a questão das doenças respiratórias em função da poluição é um tema absolutamente presente na cidade. Aqui em São Paulo, que nós temos estudos muito bem feitos pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mostram que nós perdemos um ano e meio de vida por causa dessa poluição. Poluição com repercussões na saúde humana. Esse quadro, que já é hoje um quadro extremamente precário e preocupante, quer dizer, do que os extremos climáticos e meteorológicos já causam de perturbação à qualidade de vida nas grandes cidades brasileiras, este quadro só se acentuará no futuro. O nosso país vai ser muito impactado. Infelizmente, novamente, os mais impactados serão o Nordeste, serão a Amazônia, um estado como o Ceará, por exemplo, que já tem uma agricultura muito difícil, muito sacrificada, corre o risco de ter agricultura zero. E aí eu pergunto, para onde é que vão esses maravilhosos cearenses, trabalhadores infatigáveis e incansáveis? Eles vão vir para cá e nós vamos ter que acolhê-los. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas cidades que são o coração e o pulmão da sociedade brasileira, vão receber todas as consequências do que vai acontecer no Nordeste e do que vai acontecer na Amazônia. Então, elas precisam, sim, se prepararem para esse processo todo. Não podemos pensar o problema isoladamente. As nossas ações atingem todas as classes sociais do país. Por isso, precisamos rever nossos conceitos e colocá-los em prática. Quer dizer, rever conceitos é mais espaços verdes nas cidades, para evitar impermeabilização de água, é conviver melhor com a cidade e com o ambiente construído. Depende de todos nós, começando pelo cidadão, que ao reciclar, ao economizar água, energia e regular o seu motor, está dando uma ajuda ao planeta. Essa questão do planeta com o local tem que ser melhor trabalhada. Quer dizer, é só imaginar que se eu estou usando um automóvel a diesel e esse automóvel está emitindo gás, efeito estufa, isso vai afetar o planeta como um todo. Do mesmo maneira que eu estou fazendo isso no Brasil, eu estou afetando o planeta no mundo inteiro, quando o cidadão americano usa o seu automóvel, ele também está nos afetando. Então, eu acho que tem um desafio aí, que é o desafio de criar o conceito de cidadania planetária. Quer dizer, que o planeta é um só e o que eu faço aqui tem repercussão no planeta e vice-versa. Nós temos que dar muito mais atenção a esses aspectos que podem não ter uma visibilidade imediata, mas eles são, de fato, que garantem a qualidade de vida a longo prazo. É muito urgente que haja uma mudança radical nas políticas públicas de uso do espaço urbano. A fase que nós nos encontramos, na minha opinião, é de formular as alternativas para a sociedade. Sem isso, o nosso papo fica vazio. Tem uma formulação de uma política de metas de redução em função da questão do câmbio climático, mas ela está formulada, ela existe, ela está aí. Como existe também uma política formulada que está aí em relação à questão da drenagem, mas eu não vejo muito essas políticas serem implementadas. Ou melhor, elas são implementadas, mas elas não têm a prioridade que as políticas que ainda estão estruturadas na lógica da matriz industrial, sem pensar nesses efeitos, ainda são muito fortes e elas não conseguiram ainda reverter a perspectiva no campo das políticas públicas. No momento que a gente termina um ano de crise com o governo tomando como iniciativa para promover o desenvolvimento do país, o estímulo ao consumo, em especial na indústria automobilística, que além de ser uma das mais poluentes, ela demanda um estoque de recursos naturais enorme, a gente vê que ainda falta muito para que a gente possa dizer que de fato o Brasil está reconhecendo a real dimensão dessa crise climática e do que significa pensar a sustentabilidade. Nós temos aqui que criar um diálogo com a sociedade de convencimento, de dizer, olha, a turma não dá. As secretarias são muito pequenas, por isso que é importante que o prefeito, o governador e o presidente, que somos maestros da orquestra, digam para os outros solistas, essa coisa é importante, o meio ambiente é importante, o aquecimento global existe. E não acho que mudança nenhuma nessa cidade, nem nessa, nem outra, vai acontecer pura e simplesmente de cima para baixo. Acho que para acontecer uma mudança tem que ter intensa participação dos cidadãos, não só em termos de adesão, mas em termos também de participação da formulação, de como isso deve ser feito e pode ser feito. Soluções existem. Hoje já tem muita gente pesquisando, discutindo, propondo, mas eu, você, nós precisamos pressionar e também atuar. Atuar no nosso dia a dia, na nossa vida. Multiplicar as células benignas desse organismo que é o nosso planeta. Na semana que vem, você vai ver as consequências das mudanças climáticas na agricultura brasileira. É de assustar, porque olha, essas plantas aqui, numa época dessa, elas estavam esgalhando de café. Olha para você ver, isso aqui com certeza é incidência de calor.